Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, no caso, dia 11 de abril de 2022, eu venho aqui, como sempre, te passar quais são as melhores ofertas que temos hoje de passagens aéreas para você pegar. Hoje nós temos uma promoção da Azul, que é o Passagens Aéreas Ida e Volta, promoção da semana, por apenas R$ 234. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te explicar como é que funciona e como é que você faz para comprar uma passagem aérea da Azul muito mais barato hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br ainda, se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui para te passar todas essas informações, essas promoções em tempo real para você, tá? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site. Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br, site oficial aí do canal, onde todos os dias eu passo para vocês as mais bagatelas de passagens aéreas que existem para você comprar. A gente vai falar sobre a Azul. A Azul é o número 1, né? Quando se trata de preços mais baixos, tá? E hoje a gente tem várias promoções disponíveis. Você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube, que vai cair exatamente nessa página. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar alguns pulos do Gato da Azul, que são importantes também para você pegar uma passagem mais barata, tá? Hoje nós temos passagens aéreas saindo de Recife, João Pessoa, Belo Horizonte, Vitória, Floripa, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Cuiabá e Brasília, tá? Com excelentes preços a partir aí de R$234,00 e vai até R$550,00 em média uma passagem aérea. O preço está muito bom, né? Para ser bem sincero, cada dia que passa os preços estão ficando mais caros. Hoje é uma segunda-feira, é um dia não tão recomendado, mas devido ao momento que a gente está vivendo agora em abril, eu acredito que quanto mais rápido você comprar, melhor. Se você for comprar esse ano, para esse ano ainda, 2022, compra o mais rápido possível para não ter erro, tá? Azul, o grande lance da Azul, o grande segredo é você comprar no aplicativo, tá? Ou seja, no seu smartphone. Pega o seu smartphone, baixa o aplicativo da Azul e faz a compra por lá. Claro, compara antes. O preço do computador e o preço do smartphone, do aplicativo em si, são diferentes, tá? Então vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você verificar os dois, tá? Não deixe de fazer isso, porque isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de Azul. Eu vou deixar vários links aí, é só você clicar no clique aqui, que você cai na ferramenta aí para comprar essas passagens, tá? Aqui em cima também tem a minha ferramenta exclusiva de busca de passagens aéreas. Isso aqui vai te ajudar demais a comprar passagens. Sempre compre passagens em datas pré-estabelecidas. Ou seja, você vai ver que vai ter várias passagens sendo vendidas. Os voos já existem, né? E aí você pode comprar dependendo da data, tá? De acordo com a data, tá? Então, por exemplo, olha só, Azul. Passagens da Azul de hoje, a gente tem aqui, ó, Ponta Grossa para Campinas. Se você viajar no dia 19 de maio, voltar no dia 22 de maio, você só paga 300 reais e de volta. Ou seja, tem uma possibilidade aqui de você tentar viajar dentro dessas datas e pagar muito mais barato, tá? Então é assim que a gente está fazendo ultimamente para pegar passagem mais barata. Claro, você pode também entrar na ferramenta do Google Voos, tá? O Google Voos é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje para buscar passagens aéreas. Você clica aqui em Google Voos, né? O Google Flights. Você vai ter uma gama também de possibilidades para comprar passagens aéreas com preço muito mais barato. A ferramenta do Google é a melhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado. Uma segunda-feira, um início de semana aí perfeito para você e para a sua família. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.